O Boca tem seis e nesses anos 2000 brilhou e brilhou muito. Praticamente tudo pronto, o árbitro Henrique Osses checou cada um dos detalhes na Bombonera e o jogo vai começar. O grande estádio da Bombonera, o tradicionalíssimo estádio da Bombonera, inaugurado em 1940, um dos grandes templos do futebol, a casa do Boca Juniors, recebendo a primeira partida nesta fase de oitavas de final da Libertadores. Hoje o primeiro jogo, daqui a duas semanas, no dia 15 de maio, a segunda partida no Pacaembu, a torcida do Boca canta, o árbitro acerta o relógio, a bola vai rolar na Bombonera. Bola em jogo para você, ligado na Globo! Bem na linha de fundo, o Ervite. Bom drible em cima do Fábio Santos. E faz uma boa parede ali, antes da área do Cássio. O Boca achou o espaço, o Ervite bate com o perigo. Primeira conclusão perigosa, é um canhotinho que bate bem na bola, se mexe muito e adora, como todo canhoto, pegar essa bola assim e levar para a meia direita. Dá ponta para a meia direita. A bola foi lançada na velocidade. Vem Paulinho, limpou bem a marcação. Faz o cruzamento, olha o Emerson. Arrumei e arrumou, pegou de primeira. A ideia foi boa, a execução não chegou a ser perfeita. Bom lance do Corinthians. Amanhã você não pode perder a sua nova novela da série. Conseguiu o corte. Na movimentação do Guerreiro, que vai lá outra vez. Bom drible do Guerreiro, passou pelo Clemente Rodrigues. Leva para o fundo, segurou, encarou a marcação do Somoça. Os dois gols do Emerson. Danilo. Ginga bem, o Danilo traz para o pé direito, bateu para o gol. Pega firme. Os 11 jogadores do Corinthians no campo de defesa. E o Boca vai bem, botou na frente o Herbis. O Cássio já. Mudou de lado pela primeira vez o Emerson. O Danilo arriscou e ela foi para fora. Agora não está tomando sufoco, né, Casagrande? Teve um chute perigoso do Erwitz. Sufoco não está. O que você acha é que a bola está muito perto do gol do Corinthians. Na área do Corinthians. Eu acho que o comportamento de marcação do Corinthians, da saída de bola do Boca, está sendo diferente. O comportamento foi já tirado pela zaga do Corinthians, pelo Paulo André. A posição é legal, o lance é perigoso. O Cássio. A primeira que foi. Cássio caiu e pegou. Bateu o Erwitz. Bola com curva perigosa. A cabeçada do Bordiço para fora. E aí você está fazendo a comparação do jogo. Do tempo, do tempo. O Corinthians, no ano passado, pelo Boca na final, já estava mais inteiro na competição. Bateu o Romarinho. A cabeçada perigosa é escanteio. O Danilo estava no lance. O Danilo, o Danilo. Ele bate com curva. A bola perigosa. Cássio estava no lance. Mais uma cabeçada que passou ali. Assustando. Era o Blandi que chegava na jogada. E chega agora o apito final da primeira etapa. Zero para o Napomboneira. Estádio de 1940, que hoje tem capacidade para quase 50 mil pessoas. Bola em jogo para você ligado na Globo. Mas não vai cobrar falta, não. Bola rolada. Sanches Minho bateu para o gol. E ela passa à esquerda. O Cássio só o tiro de meta. Danilo. Guerreiro. Faz a proteção. Pega a marcação em cima dele. Foi para a jogada individual e se deu bem o Guerreiro. Cruzamento para a área. Romarinho está ali. Entra o Clemente Rodrigues na frente. Protegeu e também neutralizou a jogada. Tocando de cabeça para o goleiro Oriol. Vai arriscar o Minho. Bateu para o gol no meio do caminho. Quase houve um desvio. Caiu e pegou firme o Cássio. Partiu o Minho. Bateu direto para o gol pelo chão. Firme. Cássio faz a defesa. Amanhã perdeu duas e ganhou só uma na Bombonera. A torcida é impressionante. Olha a posição à frente. O juiz está dando o gol. O de Blonde. Gol do Boca Juniors. Um chute cruzado. Uma bola difícil. A torcida. Solta mais ainda a voz. Hoje. Atentão empate. Cruzamento do Emerson. Voltou do Romarinho. Pega o goleiro. O Oriol. Gol. A torcida lembra. O Oriol também. E foi exatamente nesse gol aí, né? Que no ano passado o Romarinho tinha capaz de entrar e fez o gol de empate na final. Dessa vez ele bateu firme. O Oriol. Espalma o Corinthians. Cobra escanteio. Bola fechada. O juiz já parou o jogo. O Guerreiro nem está atacando tanto, mas aceitou o tipo de jogo que o Boca propôs. Vem, Romarinho. Boa tabela com o Jorge Henrique. Aí o Guerreiro pode trazer para dentro e bater o que ele faz na trave e no rebote. Paulinho para fora. A grande chance. Essa é a jogada para assustar. E juro que eu ia falar quando se acabou o comentário antes do lance. Se há uma esperança que o torcedor do Corinthians pode alimentar, é que é um time que mesmo sem ditar ritmo, mesmo sem brilhar, tem uma eficiência no ataque. Dos 40. Olha a bola perigosa. Pega o goleiro Cássio. Fica um pé de ganha de posse de bola. O Martínez ficou no chão. Agora o juiz não achou que foi falta. Ele ainda deu um carrinho ali no Emerson. Bateu para o gol e bateu com perigo. O Blandi ouve desvio, me parece, para escanteio. Bateu fio. Vem fazendo uma boa partida. Olha aí, Kleber. Aí o Cássio caiu, pegou, largou, na chance do gol. Bandeira acho que marcou o impedimento. É, pela reação do Cássio. Ele marcou o impedimento. Bandeira marcou o impedimento. Quando, no momento do chute, aquele jogador que fez o gol e tirou a camisa, ele estava na frente. Vamos olhar. Sim. Vocês não vêm comemorar comigo? Não valeu, Ledeira. Então, eu estou achando que o Corinthians hoje está tendo um comportamento normal de todas as equipes. O Corinthians venceu até agora. Ganhou a Libertadores. Ganhou o Mundial porque ele se comportava diferente das equipes. Está expulso o Ledeira. Ele entrou, pegou o Ralf e agora chegou o segundo amarelo e o vermelho. O Ledeira jogou quanto tempo? Noite gloriosa, né? E vai isolar. Henrique Iosses olha para o relógio. A torcida do Boca pede o fim do jogo. O árbitro apita. Termina o primeiro confronto entre Corinthians e Boca. Marília apita o jogo. Os bandeiras. Rodney Aquino. Carlos Cáceres. Horas de apito ele tem. De olho nele, Arnaldo César Coelho. Tem muita experiência. É o árbitro mais veterano de todo o quadro da Comebol, da Federação Sul-Americana. É Nesco. Não poupa cartões. Não leva desaforo para casa. Mas, em compensação, está apitando de longe. Está um pouco preguiçoso. Ele não vai à Copa do Mundo. Não foi selecionado para a Copa do Mundo. Deixou um pouco decepcionado. Vai começar o jogo aqui no estádio do Pacaembu. A saída pertence à equipe do Boca Juniors. Então, bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a Corinthians. Conseguiu escapar do carrinho do Somoça. Começa outra vez com o Romarinho. Esse é o Emerson. Linda jogada do Emerson. Deixou a marcação para trás. Chegou firme o Ervite. Firme, mas na bola. Ela ainda cai no pé do Riquelme. Ele ameaçou bater para o gol. Cássio. Ela passou. Vai embora direto pela linha de fundo. Você imaginava que o Boca fosse segurar a bola assim no campo de atleta. Errou o Danilo. Deu para corrigir. Romarinho tentou botar na frente. Se esforçou. Cortou o burdiço. Não pode pegar com a mão. Bola lá dentro da área. Sobrou no Emerson. Botou na frente. Não consegue o chute. Chega na hora. O Romarinho para fazer o corte. O juiz dá cartão amarelo para o Emerson. Porque o Emerson reclamou. Me parece que ele marcou. Mas o Emerson não tinha motivo para reclamar, não? Pênalti claro. Essa imagem do jogador deu um tapa na bola. Tirou a bola da frente do Emerson. Uma vergonha. O bate-boca com ele. O Riquelme demora para cobrar falta. Lá vai direto para o gol. O Cássio acompanha. É o Guerreiro de camisa nova. Sem sangramento no ferimento. Joga a bola do Paulinho. Saiu bem do Ervite. Leva o Paulinho. Tocou para o Danilo. Cabe até um chute. Danilo bateu para o gol. E ela passa perto. A travesquerda do gol do Orião. Para subir o som corintiano do Pacaembu. O Ralf. Vem o Emerson. Se movimenta o Romarinho. A bola para ele. Posição de impedimento já foi marcada. Não está valendo mais nada. Foi só para adoçar o torcedor. Mas quando a bola estava chegando no Romarinho, nesse instante aí, o Bandeira já estava marcando o impedimento. Errou o Bandeira. Carregada de aventura. Falta cobrada pelo time do Boca. O Riquelme. Gol do Boca. Mas que pancada. Que chute. Que veneno do Riquelme. Ele cobrou a falta curtinha. Que chute do Riquelme. O Corinthians tenta empatar. Na sequência sai. Está vendo o Boca Juniors vencer por 1 a 0. O Riquelme bateu a falta. Olha que bola perigosa. E não tinha impedimento. O Bandeira não marcou a posição de impedimento. Ela foi direto pela linha de fundo. O Bandeira de Sanchesminho. Já coloca o Bland em boa situação. Posição legal. Lance de perigo. Bateu o Cássio. No rebote ainda tem a chance do time do Boca. Sanchesminho. Chega o Alessandro. Na entrada da área o Herbis. Mas vai a marcação em cima dele. Agora está impedido. Agora está impedido. Não dá nenhum espaço para o time do Corinthians. Olha aí. O Paulinho tenta. E foi levando-se de marcação. Mas ainda tinha gente em cima. Sobrou a bola para ele. Já está marcado o impedimento do ataque do Corinthians. No chute do Paulinho. A bola desviada. Talvez o impedimento do Emerson ele tenha marcado. Porque o Guerreiro me pareceu. Essa é uma. O Danilo sai um pouco. Fica com espaço. Toca no Emerson. O cara vai no mano. Bateu para o gol. Houve desvio e escanteio. Essa talvez seja a jogada. Aí você viu. Não teve pressa. Teve rapidez. O Danilo se arrumou. Olha. Espera. A torcida também fica angustiada por causa de opção para jogar. Jogando à frente para o Guerreiro. Saiu o Oriolo. Ainda em cima do que perguntou o internauta. O Tite ao contrário. Está até mais zero. Já estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Tentou o Emerson. Foi derrubado. Romarinho. Nesse finalzinho do primeiro tempo trocaram de lado Romarinho e Emerson. Aí o Guerreiro. Tem o Danilo. Resolveu cruzar. E acabou jogando de graça para a linha de fundo. Fica só o tiro de meta. Deve ser a deixa para o árbitro encerrar. É exatamente o que acontece. Apita Carlos Amarilha. O final do primeiro tempo no estado do Alessandro. As duas substituições feitas pelo técnico Tite. Falta cobrada para dentro da área. Paulo André no desvio. Tentou chegar o Paulinho. Olha o Danilo. Bateu o Oriol. A primeira chance com menos de um minuto. O goleiro do Boca pega. Um chute de Danilo. Olha. Espera. E bate o Edenilson. Foi fechada demais. Muito alta. No entanto, impediu que o Oriol segurasse. Fábio Santos. Outro cruzamento para a área. Paulo André de cabeça. Como passa perto a bola. Mas vai embora pela linha de fundo. Buscar o jogo. Bola na direita para o Emerson. Em cima dele o Clemente Rodrigues. O Edenilson já chegou. Emerson cruzou. Cabeçada do Paulinho. Pro gol. Paulinho. Gol. Do Corinthians. Para estremecer o Pacaembu. Ele vai lá em cima. Toca de cabeça no contrapéu do goleiro. Cruzamento do Emerson. Cabeçada do Paulinho. Bola para o fundo do gol. Paulinho. Paulinho camisa oito. Ele tira um pouco do peso que está em cima do Corinthians. Empata o jogo. Empata o jogo cedo. A tarefa ainda é dura. É árdua. Precisa o time de mais dois gols. Mas faz o primeiro cedo. Empoga mais o torcedor. Cresce o Corinthians. Gol. A bola do Guerreiro. Na chance do gol. Dividiu com o Orião. É tiro de meta. Disse bem o Alessandro saindo para o intervalo para o Mauro. Não existe um gol que vale a três. Mas o começo, Casagrego. São Xisminho. Virou o jogo. Paulo André. Não conseguiu tirar. Bateu de primeira. Um chute do Bland. Vai arriscar dali o Bland. Bola quente. E o Boca perde um gol impressionante. Cara a cara. O Bland não conseguiu dominar o Guerreiro. Começa com o Paulinho e o Edenilson. De novo o Paulinho. Paulinho está dentro da hora para fazer o gol. Defendeu o goleiro. Numa bola invocada. Seu que tocava. Voltou para o Edenilson. Agora caprichando o cruzamento. Em direção ao Gil. Tocou de cabeça. Orião. Está viva. Gol. O Bandeira está dando posição irregular. O Bandeira está no longo do gol do Corinthians. E o Marília confirma. Errou novamente contra o Corinthians. Arbitragem. Gol legal. Mal anulado. De maneira errada. Olha a chance do Corinthians. Girou para o gol. Cartão amarelo. É verdade. A gente até tinha mostrado. Eu acabei deixando passar. Cartão amarelo para o Paulinho. Que foi lá reclamar com o Bandeirinha. E mais uma vez o Corinthians reclamou com razão. Foi falta em cima do Pato. O Ervich levanta também. Douglas. Domina Gil. Tocou dentro da área. Guerreiro. Olha a chance do gol. Pato. Pato se enrosca com a bola. Nem ele, nem o Guerreiro. Nenhum dos dois. Botou para dentro. Uma chance impressionante. Que não podia ter perdido. Olha como o Guerreiro toca de cabeça. O Pato tira do goleiro. Ele tocou de pé esquerdo. Acho que o pé direito atrapalhou. E aí sim, enroscou todo. Passa o Edenilson. Ele joga com o Douglas. Dá até para arriscar o chute. Ele bateu para o gol. E acabou. Mas todo mundo da intermediária para trás. E o Corinthians da intermediária para frente. Aí o Edenilson bateu para o gol. Bateu travado. Ganha o escanteio. Não, acho que não bateu ninguém, não. Eu achei que tinha que... Ele que pegou mal na bola. O que é sufoco, o que é angústia, já pode começar a ser desespero do torcedor do Corinthians. Vem embora o Emerson, boa jogada, caiu na área. Nossa, ele não deu aquele. E esse também. Ele já entrou desequilibrado. E aí o jogador encostou e caiu. Caiu. O que estava desequilibrado. Olha só. Esse braço direito. Dá um empurrão. É pênalti. Se ele quisesse dar, podia ter dado pênalti. O time do Boca chega com perigo. A chance. A bola explodiu no Fábio Santos. O Bravo veio batendo de primeira. Deu frio. Bicampeonato da Libertadores foi conquistado pelo Boca. Em 2000 e 2001. O Boca elimina o Corinthians. Mas a torcida reconhece o trabalho que tem sido feito ao longo desses últimos anos do Corinthians. Convidado aqui o corinthianíssimo Serginho Grosman. Enquanto o Emerson tenta jogador. Pode ser um segundo agora. Prendeu. Ficou sem ângulo. O Boca já fechou o caminho. Ficou difícil para o Emerson. Tentou o giro e acabou perdendo a bola. O determinado de acréscimo pelo árbitro se esgota. E Carlos Amarilha pita. Fim de jogo no Pacaembu. 1 a 0 para o Boca em Buenos Aires. 1 a 1 aqui. O Boca Juniors está classificado. Elogiável nesse instante os dois times se cumprimentando dentro do campo. Sem confusão, o que é ótimo. E a reação da torcida do Corinthians merece ser vista e ouvida. Reconhecendo o esforço, o trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Sabendo perder uma vaga. Não perdeu o jogo, mas perdeu a vaga. E reconhecendo, inclusive, a força do adversário. Imagino que entre a tristeza e a decepção, isso também arrepia os jogadores do Corinthians. Porque, como disse o Serginho, domingo tem final na Vila Belmiro. Santos e Corinthians. 2 a 1 para o Corinthians no primeiro jogo, a final do Campeonato Paulista. Continua a torcida do Corinthians. Cantando.